Fique em paz, m*********! HBO Max, que é um personagem que estreou no último Esquadrão Suicida, dirigido pelo James Gunn, e é esse personagem que o John Cena interpretou, digamos que virilmente nesse filme, e conquistou uma série de fãs pelo mundo. E a galera da HBO Max, juntamente com a Warner e o James Gunn, gostaram tanto da performance do John Cena como pacificador no Esquadrão Suicida, que projetaram essa série especialmente para o cara. E o interessante é que esse personagem, o pacificador, ele é um personagem classe B, classe C da DC Comics, ninguém se importava muito com ele, afinal de contas ele é um personagem super complicado, com diversos desvios de caráter, entre eles o machismo, o racismo, dentre várias outras coisas. Esse personagem, ele foi meio que abraçado pelo público, muito pela interpretação que o John Cena deu a ele no filme do Esquadrão Suicida, e esse personagem realmente caiu como uma luva ao John Cena. E o James Gunn, com esse seu estilo de humor ácido, conseguiu abordar esses pontos negativos do personagem do pacificador de uma forma bem humorada, fazendo até com que na série o personagem comece a rever muitos dos seus conceitos. E a essência do Christopher Smith, que é o nome do personagem do pacificador, é uma essência bem ridícula. E o James Gunn, ele abraça esse ridículo, ele abraça esse absurdo, e isso tá muito claro principalmente na abertura dessa série, que pra mim é sensacional. Essa cena de dancinha, olha, já entrou pra história das séries de todos os tempos. Além do retorno de John Cena como pacificador, nós também temos Danielle Brooks, que fez muito sucesso, marcou história lá na série da Netflix, Orange is the New Black, que é uma das principais séries do catálogo da Netflix. E ela tem aqui uma personagem bem interessante, que tem muito a ver com a personagem da Viola Davis, que faz uma participação especial também aqui nessa série, e a participação dela da Viola Davis, como Amanda Waller, é super importante, então fica ligado, não perde esse detalhe. E como o James Gunn é esse cara super agregador, colocando o irmão dele sempre pra fazer alguma participação em um dos filmes dele, aqui em Pacificador, a série do HBO Max, a gente também tem o retorno da Jennifer Holland, que é companheira do James Gunn, que reprisa aqui o personagem que ela viveu lá no Esquadrão Suicídio. Outra participação que vale a pena a gente destacar é a do Robert Patrick, que é o eterno vilão lá do Exterminador do Futuro 2, e aqui ele vive o personagem do pai do Christopher Smith. Se você já imagina o personagem do Christopher Smith, que é o pacificador, esse cara super problemático, o pai dele é super problemático ao cu. Lembrando que nós já temos três episódios disponíveis de Pacificador lá no catálogo do HBO Max, e vai ser aquele mesmo esquema de lançar agora um episódio por semana, e essa série já está no top 10 das séries do HBO Max, ou seja, o público está curtindo, e se você ainda não começou a ver, corre lá e começa, porque está muito engraçado, muito divertido. Vamos falar sobre a série que é lançamento da Netflix, que está no top 10 aqui do Brasil, e no top 10 também lá dos Estados Unidos, que é Arquivo 81. Arquivo 81 é uma série de suspense, barra thriller, barra terror, que é inspirada num podcast que rola lá nos Estados Unidos, que fez muito sucesso, um podcast de histórias fictícias de terror, de suspense, e que agora está nesse formato de série para o público da Netflix. Em Arquivo 81, o personagem do Mamodou Ati é um cara especialista em restaurar arquivos de vídeo ou de áudio, seja de fita cassete ou fita VHS, quem é dessa geração mais nova talvez nem saiba o que é isso, mas quem é do tempo mais analógico, assim como eu, e isso fez com que eu me identificasse bastante com esse personagem, porque ele é o cara que não apenas vive disso, mas ele é um apaixonado, ele é um colecionador de itens antigos de VHS, de fita cassete, ele é um cara que é especialista nessa série em restaurar esse tipo de material e ele é contratado por uma grande e misteriosa empresa para fazer a restauração de uma coleção de fitas que foram danificadas num incêndio em um prédio em Nova Iorque. E aí você já viu, um prédio antigo que sofreu um incêndio e o cara vai ter que restaurar fitas que foram gravadas nesse prédio e foram danificadas pelo incêndio, você já imagina mais ou menos aí para onde a história vai correr. E isso é um ponto super interessante em Arquivo 81, porque a série ela trabalha com essa construção gradual de camadas de terror. Ela começa com uma investigação, depois vai virando um suspense, que vai virando um thriller e vai crescendo para um terror sobrenatural, sempre trabalhando isso de forma lenta, aprofundando a história dos personagens, que são bem interessantes e vai fazendo com que você vai sentindo uma ansiedade cada vez maior e um interesse cada vez maior por esses personagens e por essa história. E no meio de todas essas camadas de terror, a gente ainda tem ali um estilo found footage que vai fazendo com que o espectador fique cada vez mais imerso nessa história. Outro ponto interessante é que nós temos duas perspectivas dessa mesma história. A gente tem o ponto de vista, a perspectiva da personagem da Dynash Rabi, que ela viveu ali no passado, a responsável pela gravação dessas fitas. E a gente tem o personagem que está no presente, restaurando essas imagens, restaurando esses arquivos, essas fitas, que é o personagem do Mamadou. No elenco de Arquivo 81, nós também temos a participação do Matt McGorry, que viveu um personagem importante lá em Orange's The New Black, e aqui ele vive o melhor amigo do personagem do Mamadou. Outro detalhe importante aqui é que nós temos como um dos principais produtores dessa série o James Wan, o cara que é um dos mestres do terror da atualidade, responsável por franquias como Jogos Mortais, Invocação do Mal, o último filme dele agora é Maligno, é super legal, já falei sobre ele aqui no canal. Então fica também esse adendo aí sobre o James Wan, que está na produção de Arquivo 81. Arquivo 81 é uma daquelas séries que eu já tinha colocado na minha lista, mas eu precisei de um empurrãozinho para começar a assistir, então um amigo meu, o Gut me indicou, falou assista, você vai gostar, e olha, realmente valeu muito a pena, é um ótimo terror que mistura vários estilos, psicológico, sobrenatural, thriller, então para você que é fã de duas produções desse estilo, vale muito a pena assistir, e ela é uma série de oito episódios que já estão lá no catálogo da Netflix. Então se você já assistiu ou está acompanhando o Pacificador do HBO Max e Arquivo 81 da Netflix, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essas duas produções, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, isso ajuda demais esse trampo que eu faço com muito carinho para vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo, fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu galera!